Nelizinha, o que você quer? O que você quer? Fala pra mim, fala. O que você quer? Hã? O que você quer, lindona? Você quer passear? Ou você quer biscoito? E você já viu hoje a tia Neuza? E o tio Bado? E o Ali? Tá com saudade deles? O que você quer? Quem mandou você subir no sofá? Obrigada.